Escutou? Entra bem. Entra, Diana. É Diana. Diana. Aô, Diana. Olha quem chegou, pessoal. Aô, Diana. Diana, você esqueceu um chacoalho aqui da última vez. Minha avó guardou pra você. Esqueci. Tudo bem, sua senhora? Tudo bem? Beleza? Graças a Deus. Pode entrar. Fica à vontade. Firme e forte. Liguei o ventilador aqui porque minha avó não gosta muito. Aí você senta aqui, ó. Que é mais fresquinho. Ô, Diana. Aí, a avó vai fazer primeiro com você. Aqui, ó. Esse negocinho. Você levou lá no fundo, eu acho que ficou lá, não ficou? É verdade. Ficou lá no fundo e aí, ó. Aí eu falei, deixa eu guardar. Ah, não tô pegando. Pra ninguém pegar. Tá certo. A criançada faz festa com isso aqui, ó. É verdade. Então, eu falei, hoje cedo, eu falei, desculpa, a gente, a gente não ia esquecer. Nada certo. E se não vem, conversa, conversa, conversa. Vai, esquece. E eu também esqueço. Ô, Di. A gente vai tocando o caio, né, já? Vai tocar o caio, já? Vamos tocar o caio. E esse é o momento da Dona Elza. É da Dona Elza. Ó, eu vou lá avisar o vô. Esse caminhão doido. Eu vou lá avisar o vô que vocês vão estar fazendo agora aqui. Pra ele não vir aqui na sala. Porque a Dona Elza tem muitos segredinhos a contar pra você. Tem muitas novidades aí. É, a Dona Elza... É, mas não, sempre tem alguma coisa ou outra, tá? E aí, hoje mesmo eu tava perguntando, pra que a Diana vinha aqui? Eu falei, vô, é importante. Eu já tô véia. Eu falei, carma, vó, carma. Nunca é tarde, eu lembro dela. É. Pra continuar, pra aprender, pra evoluir, pra crescer. Não adianta mais não. Ah, te adianta. Eu acho que adianta. A Diana fazendo de tudo aqui. Mostrando pra você que adianta e você não vê isso. Adianta, vó. Ela tem menos da metade da minha idade. Acho que é isso. Não, não é. É que a gente não foi ensinado a receber esse apoio. A nossa vida não foi ensinada. A gente nunca teve esse apoio de terapeuta, por exemplo. Isso é novo ainda. É novo. Não, isso é novo ainda. Se falar que vai no psicólogo, eu falo, gente, tá cheio de problema. Tá cheio de problema. Cheio de problema. Assusta, né? Antigamente, essa era a cultura. E a cultura de hoje já não. As pessoas já entendem que a terapia, o psicólogo... É. Tá vendo? Agora ela tá falando. Oi, Dí. Então. Oi, Diana. Aí. Eu quero acabar lá. Eu quero fazer bolinho de chuva pra você. Ai, tá vendo? Olha só. Quer fazer bolinho de chuva pra você. A gente vem aqui com essa terapia e ela quer fazer comida pra mim. Aí, é só. Você falou que tava com a pele bolinho de chuva. Eu não vou deixar o seu carro. Vontade. Não vai. Olha, tá vendo? Tá vendo? Tá certo. Então, eu fui pro cara. Eu quero tudo primeiro. E depois, enquanto eu vou, eu faço bolinho de chuva aí, tá? Ela tem uma cabelinha. Já fez o café? Olha, já fez o café. Prendada. 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 Só que aqui em casa eu não vi a vontade. Mas tem que ficar... Nossa senhora. Mas tá linda a vontade. Fica linda. Você não pode ficar em casa. Prendada. 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 Eu vou... As pessoas vão por mim. É. Não, mas tem que ficar a vontade. Ô, Dí. Então, aí faz com a avó. E depois aí libera pra ela fazer o negocinho. E o avô tá lá no fundo. Eu vou avisar pra ele não vir aqui. Pode ser. Nesse meio tempo, eu vou lá em casa tomar um banho e me arrumar. A gente já comprou algumas coisinhas na padaria pra gente também. O pessoal acho que dá predileta. Vem às 16. Aí, até às 16, você faz uns 40 minutinhos. Pode dar focar mais na Dona Elza hoje? O seu anésio mais de boa. Focar mais no C5. É. Tem muito que conversar, viu? Tem. Abre o jogo, Dona Elza. Ó, já vou dar um spoiler. Ela tava contando pra mim que ela vai consultar você pra saber como que ela reativa o fogo dela pelo seu anésio. Ó, olha aí. É, eu falei. Ela falou pra mim. Ai, Dona Elza! Dona Elza, para, Dona Elza. Ela já tá preocupada com o dele. E depois que o meu reativo aí, o dele... Como é que fala? Como é que fala? Ei, Dona Elza. Rapaz, para com isso. Deixa o anésio ficar sabendo desse papo seu. Eu sei que tá surgindo. Então, eu só tô dando um spoiler do que a conversa vai rolar hoje, né? Hoje não é mesmo que falou. É, não. Não, é melhor que tá filmado e tá gravado. Foi você que falou estranho, hein. Eu vou mostrar pra você, pra ver o que que eu podia fazer. Ah, que nada. Eu tô entendendo. Ele não sabe que o fogo de mulher não cabe a mim, que eu só fico embora. Olha! Ode, André? Você tá vendo que é ela que fala as coisas, né? Eu ia dar chinelada no menino ainda. Gente, então fica à vontade, vai. Fica com Deus. Vamos tocar ele. Ah, já tô caralho de lá. Gente, vocês dão risada, né? Eu também dou risada. Me divirto. Deixa eu avisar o vô aqui agora. Referente a isso, né? Pra ele não atrapalhar a terapia das garotas. Olha lá. Olha como que tá nosso mestre de obra. Ô, Fih! Olha lá a massa lá. Olha o concreto. O concreto tá secando. Tá cheio de tijolo pra sentar. Você tá aí deitado? O que que você tá falando que eu não sei? A massa tá pronta. Tá cheio de tijolo pra você assentar. Tá bom. Vovô, olha aqui, ó. Deixa eu falar pra você, meu lindo. A psicóloga chegou. Chegou. Ela tá conversando com a vó agora. Tá bom? E depois é você, viu? Aí ela vem te chamar aqui. Não pode entrar na sala agora. Não pode entrar na sala porque ela tá tendo a conversa delas. Então ninguém entra lá. Eu vou ir lá em casa tomar um banho. Mas daqui a pouco eu volto. Então se eu fosse eu, você... Ó, eu preciso te levar pra cortar o cabelo, viu? Eu vou te levar pra cortar o cabelo. Vai levar nada. Vai demorar muito tempo. Por quê? Porque eu quero que cresça. Você quer que cresça? Não dá pra pentear. Ah, não dá? Ah, então tá bom. Fala. Se eu fosse eu, você... Tomava banho. Depois que ela ia embora. Ah, não. Eu já vou tomar um banho porque daqui a pouco o pessoal da predileta talvez vai vir aqui. Hoje. Vai vir aqui? É, o pessoal da predileta vai vir aqui tomar um café com a gente. Então eu vou lá tomar um banho e vou comprar as coisas pra gente tomar um café. Café tem aí. Não, a avó fez café agora. A avó já fez café. Fez café, já fez. Então tá bom. Tá bom? Tá bom. Ó, então fica quietinho aí, tá? Tá bom. Que daqui a pouco ela vem te chamar, tá bom? Tá bom? Tá bom. É, que é o que é o que é o que, rapaz. Que é o que é o que, rapazinho. Fica com Deus. Tchau. Vai com Deus. Fica com Deus, lindo.